E aí eu lembro que estava na academia e um professor da academia lá, um instrutor da academia falou, bicho você não precisa, eu corria todo dia 10 quilômetros, descia para o parque, corria 10 quilômetros e ia malhar, todo dia, todo dia, todo dia. Muita gente faz isso, muita gente chega no Corrida Perfeita falando que faz isso, é bom, é bom, 10 quilômetros todo dia, 3 vezes por semana. Chegou uma época que não evoluía mais, sei lá, bateu ali uns, não vou lembrar de tempo, mas 50, vamos botar 50 minutos da SKM, aí um dia fazia 48, um dia fazia 51, era aquilo. E eu às vezes ficava muito cansado, às vezes não tinha, sei lá. Aí esse professor da academia falou assim, não cara, eu vou pegar um treino com o pessoal lá da minha cidade, que ele é uma cidade satélite aqui e vou te dar. Aí ele pegou o treino da galera da elite, aqueles canelas secas. Fazem 10 para 30? É, aí tipo, meu irmão tinha, sei lá, 14KM de aquecimento, não sei quantas séries. Quando eu olhei aqui, eu falei, fica maluco, foi o primeiro contato que tive com planilha, deve ter sido em 2007, 2006. Aí eu não fiz isso, claro que não. Reduzi a corrida por outros motivos e tal. Fiz uma meia-maratona, sofri, fiz aquela meia-maratona do Rio lá, internacional, que larga 9 da manhã. A da Globo. Jesus amado, sofri muito ali. Um calor desgramado, tipo, fiz uns 2 horas e 16 minutos, muito sofrimento. Calor e umidade geralmente lá, né? É, não, e sem preparo, só correndo por correr e tal. Aí eu procurei o Eder, né, da Evolu, numa assessoria aqui de Brasília. Foi a minha primeira assessoria. E aí 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 E aí